Então, da lua? Então, quem é essa da lua? Quem é a da lua? Me fala! É a Ruth? Ou é a Raquel? Fala, da lua! Todo domingo, o Domingão é comigo, é com você, é com todo mundo e eu estou te esperando. Mistura tudo de bom. Fala, da lua!